Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Lá Paris. O que é Lá Paris o nome do meu canal? Porque aqui você vai encontrar de tudo, de tudo um pouquinho. O que eu estou fazendo agora? Eu estou economizando. Em vez de pagar um ajudante, eu dou o ajudante. Então aqui, quando você quiser economizar, você mesmo mete a mão e faz, entendeu? Tem dinheiro para pagar tranquilamente, para fazer tudo o que você quer fazer? Ótimo, melhor aí. Não tem? Mete mão, se vira. Então aqui, estou mostrando para vocês, igual as várias mulheres que a gente vê aí no YouTube, vai ter a mão na massa, para você ver que qualquer pessoa consegue meter a mão na massa e ajudar. Ajudar o maridão. Hoje, tem tudo no YouTube. A internet está aí para ajudar, graças a Deus. É um curso online. Tudo o que você quiser aprender no YouTube, você consegue. E aí, você vai. Dá trabalho, mas o que a gente não consegue fazer? Conseguimos, com força de vontade, conseguimos fazer tudo. Só vou ter que pegar mais água ali. Vou bater só essa parte aqui, a massa, para o meu esponso usar. E assim, eu ajudo ele, ele me ajuda. E assim, nós vamos seguindo a vida e melhor, economizando o pessoal. E ficamos por aqui, com essa massa. Olha que maravilha. Olha só. Ó. Ponto ideal. Obrigada. Lembrando, pessoal, que ela está aí fazendo serviço de ajudante, né? E eu estou fazendo serviço de pedeiro. Aí, como ela falou anteriormente, que está economizando com ajudante, né? Porque ela mesmo decidiu fazer o serviço. Valeu. Abraço. Até mais. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Tchau.